A nossa geração, ela tinha que ser classificada como desimportante, porque a gente não tinha os elementos que a geração anterior teve, a geração do Chico, né? Eu pude conviver com... Mas você sentia isso quando você chega em cena? Sentia, a gente chega a desimportante. Por exemplo, eu cantei Planeta Água no festival e o Walter Silva era um crítico chamado Pica-Pau, ele escrevia na Folha de São Paulo e ele era um disque joque importante. E ele é do tempo da Bossa Nova, da tradição da música da MPB, exatamente anterior. Ele que chama o Planeta Água o hino da Sabesp, e ele decreta que a letra era desimportante, era uma lista de lugares comuns, uma letra medíocre, que aquele festival tinha sido o pior festival de todos os tempos, que tinha sido o que eu participei do Planeta Água. Isso aqui na Folha de São Paulo.